Fala galera Geek, tudo bem com vocês? Galera, vamos continuar aqui com as aventuras de Senua em Hell's Blade Senua Sacrifice E desde já eu quero agradecer a todos que estão acompanhando o canal Estou acompanhando a série, deixando aquele gostei dos vídeos, valeu mesmo cara, vocês são demais Estão compartilhando os vídeos, deixando aqueles comentários, cara, isso ajuda demais o canal Está passando agora de não ser inscrito, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, beleza? Ative as notificações também para estar recebendo todos os vídeos aí Vamos continuar aqui de onde a gente parou galera, a gente parou aqui nessa porta aqui mesmo Já tem algum puzzle para a gente estar resolvendo? Vamos estar subindo aqui, cara, eu estou muito animado, acredito que nós já estamos chegando ao final Dessa grande aventura de Senua, acredito mesmo que já estamos chegando no final Cara, eu acho que a gente vai ter que descer e lá de baixo a gente vai fazer Esse puzzle, a gente vai resolver Que seja aqui embaixo Aí Agora a gente vai ter que achar o... aqui Galera, vamos fazer esse vídeo render, beleza? Beleza, vamos, vamos, vamos fazer esse vídeo render aqui, esse episódio, vamos ver se a gente Cara, eu acredito que a gente esteja chegando bem no final mesmo, cara Vai apagar a tocha, velho Cara, tem que ser aquela carreira insana, hein Corre Senua Corre, 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 tá chegando Aí Cara, essa parte aqui a gente tá, 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 tá muito intenso porque a gente tem que estar com essa tocha, cara Eles não podem perdê-la Cara, todo cuidado aqui é pouco, mano Mas eu quero ver aqui primeiro, galera, vai que tem alguma coisa aqui pra gente, ó, tem, ó, tá vendo? Ela tem que ter que ter que ter que ter lá A abençoe é tão grande e morta que seria impossível que ele tenha matado face to face Mas cada dia, a abençoe é uma abençoe desfazs para encontrar água Então Sigurd diga um pão no caminho do dragão e está em um esquina. Quando Fafner se agula sobre o head, Sigurd desliza o espelho sobre o dragão para o hilo. Sigurd desliza do pied e Fafner vê a sua matagem. Ele se dita a Sigurd que o treza irá a morte, como foi a morte de todos que possam, que viviam a morte. Sigurd dizia que a morte é a todos os homens, e todos que possam ser caros até aquele dia. E ele toma o treza. O bardo que tem o Vargas Galera é como sempre queure Eita, tem caminho por aqui, galera, tem aquela porta ali, tem aquele outro caminho por aí, e agora o bicho vai pegar, hein. Então eu vou ficar bem caladinho aqui pra gente tá curtindo a história do game, pra gente tá lendo aí as legendas que aparecem. Como eu já disse, esse jogo é rico em história, cara. Eita. Eu vou passar por ali agora não, galera Pela aquela água que tá abaixando ali Vai apagar a tocha, só que tem esse caminho aqui Que me interessou Fiquei interessado em passar por ele Eu vou passar, cara O que ela está fazendo? Ela está fazendo a tocha, ela está fazendo a tocha Ela está fazendo a tocha, ela está fazendo a tocha Ela está fazendo a tocha, ela está fazendo a tocha Ela está fazendo a tocha, ela está fazendo a tocha Espera aí, deixa eu ver agora se eu entendi aqui, galera Esse local onde está caindo aquela água lá Quando a gente passar por ali Vai apagar a tocha, beleza? Só que a gente corre pra cá, derruba essa ponta e vem pra cá Acho que vai dar, acho que dá tempo, né, cara Acho que a gente sobrevive Vamos lá Então foi ótimo a gente ter vindo pra cá, beleza? De todo jeito a gente ia ter que vir pra cá pra fazer isso Acender essa tocha aqui, cara Agora ela vai vir Ela pode fazer isso Tá vendo, galera? Ela vai passar e correr, cara Rapidão mesmo Pra lá Isso Corre, Senua Pô, será que vai dar tempo? Vai ter que dar tempo, né, cara? Isso Boa, menina Que bom que ela usou a mente agora, cara Ainda bem que ela Foi inteligente Ela Veio com tudo Já se jogou da ponte Porque se ela fosse parar Pra tirar o ferrinho Ia baixar a ponte Cara, ia dar em merda, velho Do jeito que ela vê Ela se jogou na ponte Cara, ela foi incrível Agora Cara, o cenário tá muito show, cara O cenário tá muito top Cara, o jogo em si O jogo todo aí Poxa O jogo é Cara, eu ainda não tô Conseguindo Ah, agora sim, cara Agora já Já vi Mais um puzzle Resolvido, galera Muito bom, né Não sei, vamos deixar o vídeo bem dinâmico O vídeo tá fluindo, cara Tá indo bem pra caramba Dillian Dillian She can't help but think of him A tender, guiding flame In a wild so black The longer it burned The more she convinced herself That there was nothing Beyond its reach Como um pouco nos separa do que nos preocupamos. Se inscreve, cara. Se inscreve aí para não perder nenhum vídeo, para ajudar o canal também. E olha para onde a gente vai, cara. A gente vai entrando nesse buraco aqui, meu Deus, velho. Vamos lá, Senua. Ele matou a Raine, comece o coração de Fafnir e toma o tesouro de Fafnir. E ele embarca em uma nova questão. Para ir para Hinderfell e encontrar Grimhild, a Valkyrie. Caramba, que medo, velho. Que susto ativo agora, essas mãos aí, velho, saindo da parede para pegar, cara. Oh, louco. Vai também, Senua. Que lugarzinho, hein. Ah, não, velho. Pô, isso dá uma aflição, velho. Sério mesmo. O cara sair se arrastando assim, numa brechinha dessa, cara. É sério que vai apagar a tocha dela aí? Ai, ferrou mesmo. Ai, ferrou. Ai, ferrou. Ai, vai dar. Eu disse que o monstro tem a Dillion. Não! Não! É sério. Você não está fazendo isso comigo. Eu não sei quem você me envolveu. Não. Eu não sei quem você me envolveu. Você me matou. Você me matou. Eu estou com ele. Eu não sei quem você me envolveu. Eu tenho que lutar. Você me lutar. Eu tenho que lutar. Eu tenho que lutar. Eu gostei, Senua. E agora? Agora como é que a gente enfrentar isso, cara? Meu Deus, olha o tamanho da coisa, velho. Ai. Não tem contra-golpe, velho. Eu acredito que não tem contra-golpe, mano. E agora? Não tem contra-golpe. Ah, mano. Será que tem que usar o... Opa. Pegou, hein. Sentiu, fera. Ah, não. Ai. Não, cara. Eu não posso morrer, cara. Eu já morri umas três vezes nesse jogo. Oh, my. Caramba, Senua está ferida, velho. Você recupera, Senua. Logo, garota. Isso. Aí. Agora vai. Boa, Senua. Boa. Boa sequência. Boa. Aí. Se afasta. Se afasta. Se afasta que o bicho agora está levando. Eca, velho. Agora ferrou, velho. E agora? Não, cara. Que apelação, mano. Bora, Senua. Aí. Cara, que tenso aqui, mano. Cara, que tenso aqui, mano. Ai, velho. Tá muito apelão, mano. Caramba, velho. Caramba, velho. Caramba, velho. Caramba, velho. Que tenso aqui foi? Agora eu tenho que me ligar. Pra não levar. Aí, Senua. Cara, que batalha, mano. É agora. É a chance, cara. Isso, Senua Boa Boa, cara Ai, tá tenso, velho Ai, pegou Eu vou me concentrar aqui, que essa parte aqui é muito, muito perigosa, cara Não, 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 não Não, não Não, não Não, não 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 Prontem-se! Cara, foi muito tensa agora. Eu fiquei muito nervoso, cara. Pra mim eu ia morrer, velho. Ah, não. As pessoas pensam do mal como uma força inatural, invisível. E assim invocam os guardas para a proteção. Mas evil can come from the hand behind the guards. A familiar hand. Cold and cruel. Ele tried to fix her with his rituals. Kept her trapped in that hole. She couldn't say which was worse. The darkness. Or the monster that her father had become. She couldn't find the moth. And so she left. Headed for the one ray of light that shone down on her. If she had stayed. She wouldn't have survived. But... Maybe Delian would still be alive. I'm so sorry, Delian. She will save his soul. Even if this time... She can't save her own. Forgive me, Senua. I know you have no reason to trust me anymore. Shut up. Listen. But believe this. It was my mission to make me hate. To hate the darkness with a passion so great it would focus your mind on this quest. I wanted to protect you from the truth that would have destroyed you a long time ago. But you have conquered your darkness at every turn. I won't stand in my side. You deserve to see you down in the laying darkness. And take me to the mountain to trust him as deep as we can go now. I won't stand in your way. She has to trust him. You will not survive what is in there. She will not survive what is in it. She will never stop again. She will never ride. And she is still alive. I know all the other people. The fight, guys. I am a soldier of the darkness. I will try to love it now. But do I do not stop? I am a cowardly sinner. I am a cowardly son. Don't you care for? Don't you care for? Don't you care for? Don't you care for me. I am a cowardly son. Do you care for me? Eu não vou deixar a escuridão mais de novo. Eu sei que você está seguro com os deus. Eu posso sentir a vista de Hannah, procurando os segredos dentro de mim. Os segredos, que mesmo eu não consigo ver. Eu não estou aqui para encontrar o meu passado. Eu estou aqui para você. Eu vou destruir minha casa. Qualquer o custo. Ela tem um caminho. Ela tem uma escada. Não, ela não é. É muito perigoso. Ela tem um alemão. Ela tem um poder de alcançar a cidade. Ela tem um poder de fazer de trabalhar. Não há forma que ela possa destruir. Ela tem um poder de alcançar. Ela deve ter paz. Ela tem um poder de alcançar. Ela tem um poder de alcançar. Ela está aqui agora. Ela se derrotou duas vezes. Ela não pode caminhar. Ela te deu a rota. Olhe o seu braço. Olhe o que ela fez para você. Você não pode. De esta forma você não pode. Deixe-a ir agora. É o único caminho. Você tem que encontrar. O final do batalho. Você pode dizer isso. Ela não pode caminhar. Está aberto. Ela tem que fixa. É muito perigoso. Ela já fez isso antes. Ela não pode fixar. Ela já fez isso antes. Ela pode. Ela vai vir para você. Como ela vai fixar? Como ela está fazendo? Deixe-a ir. Não precisa ficar um caminho. Vamos, vamos. Os portos dizem que o mundo vai vir para uma homem. Eles chamam isso Ragnarok, o destino dos deuses. Primeiro, haverá um terrível vento de três anos de tempo. Depois, a humanidade se tornará em si. Os irmãos lutarão para a morte. A gente esquecerá o que eles vêm a sua filha. Os tempos serão difíceis. Os crimes serão difíceis. Tem aquele lá, cara. Eu vou descer, eu vou voltar, galera. Eu sou curioso. Felizmente, eu vou ter que voltar lá para ver o que tinha para o outro lado. O mundo que se passe, onde as crianças flamiam, o mundo que se torna para a morte. Ela pode ver. O caminho também, cara, vai dar lá no mesmo lugar que eu estava lá em cima. E provavelmente, vai ser mesmo. O mundo que se torna para o outro lado. Ela pode ver. Ela pode ver. A bridge. Ela não pode ver. Ela não pode ver. A bridge. É. É. Ela tem que fixar. Ela tem que ter feito. Ela tem que ver. Help me how to see further, to see the hidden wonders in our world, and explore new paths into the unknown, to lead so that others may follow, or to warn so that they may avoid. That is our gift, and our duty. I'm not going to look away in fear anymore. The Northmen say the gods will fight their last battle at Ragnarok. Their watchmen will blow the horn that can be heard through the whole world, and Odin will speak with the severed head of Mimir, which gives him good counsel. The land of the giants will thunder with the sound of their army on the move. The gods will assemble, the dwarves will lead their stones, the frost giants will come from the east. The serpent of Midgard will turn up the waves, eagles will scream and tear at the corpses with their yellow beaks. The ship of the dead will set sail. Caramba galera, agora o jogo ficou com vários caminhos pra ir, velho. Caramba, esse puzzle aqui vai ser fácil não, hein, tu mano. Opa, uma parte... Já foi, né? Vai ter aquela outra parte lá. Mas galera, eu vou voltar de novo, infelizmente, cara. Eu vou ter que voltar lá pra baixo. Pra ver aquela outra parte lá, aquele outro lado lá, aquele caminho. Ela tem a cidade. Tá vendo, galera, essa parte aqui a gente não foi, né, velho? Aí era bom a gente dar uma olhada. Tá vendo? A gente não... Tá vendo? A gente não... Tá vendo? Tá vendo? Que eu acredito, que eu acho que a gente tinha que vir aqui de todo jeito mesmo. Quer ver? Tinha que vir aqui, galera, de todo jeito. Pra... Pra fazer esse... Esse negócio aqui da... Da... Da escada... Da ponte. Cara, então não é em vão. Não é em vão, cara. De todo jeito a gente tinha que vir aqui. Boa, muito bom isso. Agora vamos voltar lá pra baixo, pra passar pela ponte. Ah, luta. Ah, cara. Os caras estão muito com... Estão muito violentos. Os caras estão... Já chegam a bater, né? Eita. Ai, isso que vem na hora certa agora. Vai, vai. Não é o bom? Ataca. Eita. Vamos agora. Toma, fuleiro. Hum. Ah, velho. Bora sim, Nuno. Pode ir? Ah, velho. Cara... Ah, velho. Você terminou. Vou apelar, cara. Infeliz mesmo. Cara, o cara não ficou paralisado, não. Ah, velho. Tá apelando. Tá muito apelando. Tá muito apelando aqui, mano. Levanta, senão. Coitada, tá muito ferida. Cara, vamos morrer mesmo? Sério, isso, cara? É, cara. Não é over. Não é over. Ele está acabando. Ae, senua. Caramba, velho. Fiquei... Preocupado agora, cara. Pra mim, ia... Como vai fazer? Pronto, é isso aí, agora a gente vai pra aqui, ó, opa, opa, ainda tem um pedaço da ponte que tá quebrada aqui. Cara, a gente tem que resolver ainda, agora que eu viver, tá vendo? Tem um pedaço da ponte quebrada, cara, mas eu acredito que é aqui. Cara, que complicou, como é que vai fazer esse negócio aqui? Tem um ilusão ali, cara, eu não tinha nem visto aquilo ali. Tem um pedaço da ponte quebrada aqui. 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 Galera, como eu falei, o vídeo vai ficar um pouquinho grande, cara, mas vamos sim, vamos dar uma boa esticada no game, cara. Eu quero terminar logo esse game, cara. Eu tô muito, muito, muito afim de terminar ele mesmo. Vamos abrir logo essa porta aqui, né? Vamos abrir logo essa porta aqui, né? Meu Deus, mais escada. Mais escaminho pra ir. Vamos lá, vamos entrar aqui. Vai ter, eu acho que, eu acredito que vai ter combate. Ai, o que eu disse? Ai, ai, eita gota. Começamos apanhando já. Ah, tem dois, cara. Que bom. Que maravilha. Calma, tá pedindo pra eu finalizar aqui, mas... Ah, finalizamos um já. Eita, que esse ataque dele é chato. Ai, ai. Fechou. Isso. Cara, o cara é... Pegou, cara. Eu me esquivando ainda. O outro, mano. Tá... Caramba, velho. Isso põe um puta fogo aqui, cara. Focuse, agora. Focuse isso. Focuse, agora. Focuse, agora. Focuse, agora. É o único. Que legal, cara. Não. Eita. 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 O mirar, o mirar, o mirar, o meu foco é a construção, é a construção. O que aconteceu? Ela não lembra. Como ela conseguiu? Hum, aí. Bom, agora conseguimos a ponta toda, né? Isso. Agora é só voltar, agora vamos subir aqui, né? Tem uma partezinha aqui, né? A escada continua subindo, né, galera? Vamos ver ela aqui até onde ela vai parar, né? Aqui, ó. Pronto, galera. Será que agora vai ser a batalha final, cara? Vamos lá, né? Cara, eu tô muito apreensivo aqui. Cara, meu Deus, ainda tem esses pangarados. Agora é, velho, porque o cara... Dá um tempo, cara. Oxi. E a trilha sonora do jogo, hein? Trilha sonora do jogo. Trilha sonora do jogo. Ai... Puxa! Eu não posso fazer isso. Estou perto. Estou perto. Lembre-se do Jornal do outro lado. Eu já derrotei ele. Pegue-o agora. Olhe! Você conseguiu. Agora é só... Ah, não! Esquiva! Ai! Cara! Ele está fora. Ele está acabando. Ele está acabando. Agora tem outro. É só! Ah... É só! É só! É só! É só! Vamos lá! Vamos lá! Enfile aquele blusco! O bichinho está cansado também, cara. Ah, caramba. Não está terminando. Não está terminando. Continua. Continua. Dá o tempo, mano. Já foi. Caramba. Caramba, está a fuga. Caramba. Sim, certo! Use sua eluna para ajudar você, Minha senhora! E se está atrás de você! Deu! Focê, rapaz! Focê! Focê agora! Ela está jogando a mim! Você pode fazer isso. Você pode ir aqui agora. Estão perdidos! Você está perdido! Obrigada, eu vou dar para o choque! Www! Eu sou de você! Você está perdida! Ela está perdida! Ela não vai conseguir! Vou pegar a distância, cara. Tá complicado. Caralho, tá muito ferida, mano. Tá muito, tá muito ferida. Olha, porra, mano! Vou derrotar logo assim. Muito chato, velho. Muito... Não, meu Deus, velho, derrotar o botão, não. Não. Cara, que combate, velho. Cara, eu tô apertando a defesa, mano. Eu tô apertando contra-golpe, velho. Não tá pegando. Saco. Tá complicado, tá muito complicado. Poxa, o cara tá dando os golpes. A galera interrompe, velho. Não dá, não dá. Assim desse jeito não dá. Não dá, pô. Eu tenho que pegar a distância. Eu tenho que me afastar de novo. Eu tenho que me afastar. Esse jeito não vai não. Vai não. Vai não. Esse golpe dele ultrapassa... O outro já foi pro saco. E aí E aí E aí E aí E aí Meu Deus Velhos dão na hora certa o golpe Velho Cara será que tem que ficar combatendo esses caras aqui mesmo cara ou tem que Chegar outro lado lá vai dar ponto eu vou até O outro lado da ponte cara questão Na senta como se tivesse infinito velho Os inimigos não param de vir Que saco. Não é, não é. Tem que combater eles mesmo. Felizmente. Isso, agora pegou. Isso, agora deu bom. Deu certo, hein, galera. Meu Deus, cara. Até que fim, velho. Até que fim passamos. Cara, estou louco, mano. Que combate. Espera aí, galera. Vou até... Está louco, velho. Ela não está correndo, galera. Eu só estou controlando mesmo. Ela não corre mais, não faz nada. Eu acredito que agora vai ser... Confronto final, né, cara. Eu acho que agora é o final do game. Cara, que luta foi essa, mano. Foi a... Sem... Sem comparação. Foi a luta mais difícil que a gente enfrentou até agora, né. Se você não quer morrer comigo, então deixe-me alone. Por favor, parque. Eu não quero morrer. Por favor, parque. 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 Você nunca vai voltar se você ir lá. Não há nada para voltar. Nós só temos um outro agora. Não me abandone. Todos os morreram. Eles estavam lá em mim. Você sentiu. Me ouvir, não me ouvir. Não me ouvir. Eles foram medo. Como crianças, medo do escuro. So was I They made up monsters to fill the void That doesn't make them real They made them real No 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 O rei que enfrenta o mal e a procura de vitória e honra. Certo de luzes divididas. Não. Este lugar não é muito assim. É como se... Ele sabe que o verdadeiro tormento está dentro. Memórias que você não pode derrotar. Ficou dois vermelhinhos. Será que foi... Dois filas daquele ali que eu não encontrei no game? Mas eu acredito que agora é o fim. Chegamos ao fim. É isso aí, Sr. Você vê a escuridão? Face-se, medo e sofrimento. Eu consigo ver. Eu me lembro claramente. Ela não tem nada a medo em ela. As pessoas salvaram sua morte. A minha mão. Você matou ela. É a vontade das pessoas. A vontade das pessoas? Você disse isso para ela? Por que? Isso acontece quando você escuta as vozes do mundo. Eles caem dentro de sua alma e te derrotam de dentro. Você escuta as vozes como a mãe. E a escuridão vai vir para você também. Você entende? Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Você criou essa escuridão. Você criou essa escuridão. Você criou essa escuridão para que você pudesse escutá-la. Eu entendi. 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 Ela não defendeu os deuses. Você pregou para sua mãe. Sua mãe que estava muito feita para lutar a escuridão e abandonar você. Você a torturou. Você a matou. Você é a escuridão. Eu acho que vai ser o combate final. Mas eu acho que vai ter umas coisas para fazer ainda. Então para o vídeo não esticar muito mesmo. Eu vou ficando por aqui. Mas eu já vou logo estar trazendo o próximo episódio mesmo. Para a gente estar concluindo essa aventura de Senua. Espero que vocês tenham gostado do vídeo mesmo. Foi ótimo. Estou vendo que estamos chegando no final da aventura. E espero ver vocês. Eu acredito que seja no último episódio dessa grande aventura de Senua. Está passando agora e não é inscrito. Se inscreve no canal para não perder nada. Valeu mesmo. Tudo de bom sempre para vocês. Até a próxima. E que a força esteja com vocês. Esse final vai ser insano. Valeu mesmo galera. Fui.